E eu fiquei ouvindo as pessoas do outro lado da família E eu não sabia, eu queria definir E aí ao mesmo tempo eu queria um zumbido aqui, assim, sabe? Sabe? Quando você... E eu tentando manter a calma porque a minha filha tá me assistindo Minha mãe tá me assistindo E eu tentando manter a calma E aí eu tava ouvindo, assim, eles estavam conversando, assim Do outro lado, do corredor, sabe? Sei lá, acho que diz que tem dois pra cada um, né? São sempre duas pessoas Vou do outro lado Você conseguiu ouvir, Viviane, quando você tava lá embaixo? Oi? Você conseguiu ouvir as pessoas do outro lado? Porque ficou perto, então Consegui, não Seja bem-vindo de volta Aproveita e começa a bater o bolo de chocolate Amanhã só, tá? Fazendeiro, não pude de mim hoje Foram muitas emoções Eu vou pedir licença pra nossa cozinheira amanhã Que ela me liberando E outra, chega o material, né? Apesar que nem precisa, né? Ah, não, precisa por causa do leite moça Precisa, viu? Viu? Precisa por causa do leite moça Eu tenho que fazer a caldinha, fazer um bolinho Não, é, porque eu vou ter que... Parabéns, parabéns Tu vai ter que cuidar da hora, tá, caralho? Tudo bem, cara Eu vou ter que mudar teu nome lá Tudo bem, não tem problema, não Muita felicidade, né? Lógico Eu tô aqui pra isso, Vavá Tamo junto, tamo junto Bem-vinda Bem-vinda novamente Eu tô aqui pra isso Eu tô aí perdendo Então, se você me vê chorando, talvez hoje Não sinta que é porque você veio E sim porque ele foi Entendeu? Você sabe disso? A gente já conversou mais cedo Você sabe disso? Não sabe Para que você sentou ali Eu super respeitei Você vai ter sempre isso de mim Não é que seja simplesmente fácil não, Roberta Que eu não sou rosa, não Mas eu procuro Eu procuro e peço sempre a Deus Quando qualquer sentimento ruim Vem até mim Eu procuro trabalhar ele Entendeu? Que tipo, sentimento de ciúmes, de corras E você sentou do lado dele ali Você sabe disso? Eu sempre te tratei como uma princesa Você sabe disso? Sempre tive muito carinho por você Mas eu procuro respeitar E procuro entender Eu o tempo inteiro me coloquei nessa forma De que seria uma perda para mim hoje De qualquer maneira Tanto para ele quanto para você Mesmo quando vocês não estavam ouvindo um do outro E as vezes que te abracei E que falei bem Que torcia de Deus para vocês Eu estava falando de coração Então assim, se você me vê mal hoje Eu não quero que você associe-se a você Vou respeitar da mesma forma de sempre Não foi assim? A gente já conversou hoje Obrigada Entendeu? Eu não vou fazer dinheiro muito forte nessa raça Na raça que eu tenho aqui Então fique em paz Tá bom? Obrigada Ele fez muita questão de De mandar carinho E eu estava muito eufórica Ele me parava Enfim Eu quero que o quarto não Eu vou ficar Gente, eu tenho um banheiro Eu preciso baixar Porque agora eu tenho Cadê Diego? Ai Maria Minha mãe Minha mãe Eu estou tão feliz Felipe Hoje você vai conhecer minha rainha Você vai ver Você vai ser uma pessoa nude Valeu a pena a tintura do cabelo É, o dedo Que fica mais bonitinha O dedo O dedo É muito humilde, sabe? Humilde de simplicidade Pessoa muito da terra Meu sonho é fazer com que ela volte para a terra Para ser feliz Mas eu vou te dizer Tenho certeza Que do dia que eu sair de casa Felipe Que o dia que eu chegar lá Eu vou beijar o joelho da minha mãe Sabe por quê? Vai estar desse tamanho de tanto orar Isso eu aprendi com ela Ela não tem muito jeito com as pessoas não Diferente de mim Que sou muito Eu vou te dizer Eu vou te dizer Ah, deu certo Necessita mal Pela sua escola Eu só digo que é perigosa Porque a gente não está sabendo Entendeu? Caraca Caraca Eu vou te dar de você, viu? Fica bem, tá? Fica bem, tá? Fica bem Percebendo um panda Perdemos Rodrigo diria isso mesmo Perdemos um pé do tripé Como fazer? Se equilibrar Assimilar os ensinamentos que nos deu Alegria Alegria A brincadeira Eu falei pra eles Que a Simone Que a Simone era boa Que ela não fez nada pra mim Que ela era boa Não, mas quando foi Essa aposta Essa aposta De que o público E decidiu Não teve Não teve uma guerra desse tamanho A Simone é boa pessoa Essa roça com a Simone Não era pra ser Eram duas boas pessoas Hoje na roça Eu sabia disso O tempo inteiro É lógico Uma torcida É ruim A Simone não era ruim Eu sabia disso Mas isso não define Que coisa Não, isso define Que não era Pra ter feito Essa aposta Grande A gente aposta Com quem Quer apostar Aposta com quem Errou pra caramba Que errou Que a gente sabe Que errou Agora a pessoa Ser do jeito Que ela quer ser Não é igual Uma aposta Muito grande Salvou o vová Do jogo E foi embora Não, mas ele fez porque ele é ele mesmo É porque... É ele Nunca pode ter feito Não, mas ele fez porque ele é ele mesmo É porque... É ele Nunca poderia cair uma carta daquela pra ele Porque é óbvio que ele nunca vai se salvar Ele não se salvava aqui No dia a dia Vai se salvar Ali Ele era meu irmão Usaço também Sabe Você é também Eu não sei disso Eu senti um porto seguro Total Sabe, de bronca Ele me dava Depois de um tempo Me... Quarto Peraí André Isso não tem nada a ver Com nada Hã? Eu mando só um recado Vai aqui Isso é Só uma coisa Que ele vai querer No boca da gente Desanimar Tá? Eu vou se manter alegres Ele vai sempre Fiz caixão Que a gente tivesse Tá bom? Fechado Fechado Cara de panda Engraçado Fala Olha Cara de panda Que isso Feito Cuidado de você, tá? Vem Que que ele deixou Que falou com você Com a Pé O que que ele deixou? Cadê o banheiro? Eu posso te falar? Você pode... Você vai conhecer Ele deixou com você? Entendeu? Eu não ia chorar Por isso